Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, estamos aqui na conta do Vitor Esu. Vamos depositar para ele usando o cupom CALVO, é claro. 150 dólares vai virar 195, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Mano, aqui é só Saulo Mini. Ah, Saulo, vai dar certo? Não sei se vai dar certo ou não. Olha o preço que está a M9, 1747 dólares. A chance de ganhar qualquer coisa está a 0.34. Tem a Shadow, tem a Lu, as duas Luvas. Mas o que a gente quer mesmo está aqui. Mano, eu pago o maior pau. Eita! Vitor Esu, parabéns. Olha isso que eu vou falar. Nós depositou 150 dólar para tu. 150 virou 195. Nas primeiras 10 caixas com o bônus, tu ganhou duas fatas. E por pouco que não veio a M9, hein? Por pouco. Veio um provébile 9993. Se vier esse 9998, seria a M9. Foi no detalhe. Isso é csgo.net, isso é cupom CALVO. Mano, eu vou continuar aqui. Aqui o profite já foi generoso. Ah, Saulo, por que você não garante mais skins em outras caixas? Pô, até dá para garantir skins em outras caixas. Mas a gente não está querendo buscar o maior profite da história do canal na conta de um inscrito? Se vier a M9, a gente faz isso. Se vier a M9, a gente faz esse conteúdo. E tipo, o inscrito já está feliz pra caralho. Ele ganhou 500 dólares aí, tipo... Saulo, se você tivesse aberto a caixa Invisible, teria pago uma Alp Gangner. Ah, mas como que nós ia saber também, né? Ganharam. Ganharam a M9, só que não foi na Saulo Minim. Ganhou outra caixa. Luiz Ama Dorama. Caixa Flora Minim. Acabou de ganhar. 1,30, acabou de virar uma M9 Gamadopla. Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Mano, não veio nenhuma Glock. E se nós abrir quatro... Não, eu ia falar pra nós abrir quatro Invisible. Mas vamos aqui mesmo, vamos aqui mesmo. Vamos na fé. Ai, aqui beitou legal. Ó, quatro Invisible. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Vamos na fé. Vamos na fé que ainda tem 50 dólares. Dá pra ganhar mais alguma coisinha. Dá. Saulo, tem que confiar no seu feeling. E se vier a M9 Gamadopla aqui? E aí? 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 É, demos sorte nas primeiras 10 e depois não encaixamos mais nenhum Profit, velho. Mas é aquele negócio. Tá bom. Tá bom demais. Você é louco? Depositamos 150 dólares pro inscrito e saímos com mais de 500. Vai ser uma faca e uma luva foda aqui pra ele. Dava pra ter melhorado o Profit? Dava. Dava pra ter melhorado. Só que... Pô, eu quis tentar buscar mais. Isso se chama Gula. Ele ganhou duas facas. Uma Flip Tiger Tooth e uma Shadow Daggers Free Hand. Depositamos 150 dólares na conta dele. Pagou super rápido. Infelizmente, a gente não foi garantir mais lucro, porque eu tentei fazer uma forra universal ganhando mais coisa ainda. Mas o que importa é que ele saiu super na gude. Tá lá, ó. Shadow Daggers Free Hand, 640 reais. Tá faltando chegar a Flip Tiger Tooth. Ó, abre as caixas grátis. Verdade, né? Eu queria uma luvinha. Provérbile 939. Toma, então, a sua luvinha também aí, meu lindo. Foi duas facas e uma luva hoje com depósito de 150 dólares. E uma das facas, uma Flip Tiger Tooth insana. Vila acabou de voltar. Aí, ó. Deixou trocar. Falcon Fade. Tá lá. Vou escolher. Não veio a Falcon também. Ele quer a Nômade, Saulão. Isso pode ser a Nômade. Ah, a Nômade Blue Steel é foda. Aí, aceitou já. Já chegou a Nômade. Então, guys, hoje profitamos na conta dele. Ah, 640 reais da Adagas. Mais 385 reais da Luva Hidra. E mais 2.562 reais da Nômade. 3.587 reais. 700 dólares. E depositamos na conta dele 150 dólares. Pra ele foi 700 dólares limpinho de Profit. Porque quem depositou na conta dele fui eu. Usando é óbvio o cupom Calvo. Mas caso ele tivesse depositado 150, seria um Profit de 550 dólares. Nossa, veio o Minimal Air com float 0.09. A Blue Steel fica uma espécie de Vanilla mais bonita, né? Porque como não tem muito detalhe, é uma cor única. Fica parecendo a Vanilla. Só que numa cor muito forte. Que é esse azul mais escuro. Azul metálico. Porra, é uma skin mais minimalista. É muito foda. Ah, e lembrando que o sorteio especial dessa M9 Gama Doppler de 13 mil reais. 6 e 1. Vai ser no dia 30 do 4. Ou seja, terça-feira, dia 30. Pra quem depositou no Sérgio Cigonete do dia 6 até o dia 30. Aí depois, no dia 1º, a gente vai criar um novo sorteio especial. E também tem o sorteio mensal. Que vai ser realizado no dia 1º. Que é de uma M4 a 4 Hall Minimal Air e mais 14 facas Doppler. 93 mil reais. Já é no dia 1º. Então quem quiser participar aí, ainda dá tempo. Apenas pra quem depositar no Sérgio Cigonete usando o cupom calvo. Também tem os sorteios diários, né? Vem pra live que eu te explico melhor. Twitch.tv barra saulo, fechou? Sérgio Cigonete, cupom calvo. Chama no Profit. E coloca a extensão do saulão aí. O link tá na descrição pra você usufruir do novo sistema de provébile inferno no aprimoramento. Que aparece ali na tela. Assim que termina o seu aprimoramento. Vamos jantando, amém? Vai trocar de carro e vou trocar de namorada. Que a noite comigo entra na fila, espera, senta-me, faz favor. Só não venda a carteirada. Se não quer, outras que querem, ainda vende graça. Pega o jet que bota, posso esparar na água. Você nunca vai me ver andando sem ser conada. Mas eu...